O sorminho, né? Deixou o look mais jovem O leg dele mata a dor Bom dia, gente! Então bora começar mais um vlog Quinta-feira é um dia muito corrido pra mim Eu sempre tenho um milhão e meio de atividades se eu não tô de plantão E agora eu tô arrumando a mala pra academia Hoje tem muito treino Hoje tem personal, tem físio e tem pole Então tem bastante coisa pela frente Eu ultimamente estabeleci algumas metas matinais Então eu tenho coisas que eu tenho que cumprir logo pela manhã Coisa de doido, eu sei, mas tudo bem E aí, uma delas é manter meu quarto organizado E sair de casa com o quarto minimamente organizado Só que pra isso, teoricamente, eu tenho que acordar num bom horário, né? Tipo assim, não dá pra me enrolar muito Adivinha o que eu fiz? Me enrolei Óbvio, óbvio Tipo, eu vou botar Eu vou de vans hoje Tem que pegar o top Ai, hoje é dia de superiores Dia de superiores é dia de top aberto Eu levo dois Já nem sei mais o que faço Vou levar esse Vou levar esse E eu preciso de um short Gente, é tanto da da coisinha Tá, então, ó Top pra academia Top O pôr Deixa eu de pôr Vou mostrar pra academia Uma meia extra E aqui vai tudo pra mala Ó, eu coloco tudo nessa mala aqui Esta mala é da Goucase Que eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando ela E aí é ela que eu carrego com as minhas roupas de academia Pra tudo Que é O lado Vou botar o tênis aqui dentro E a mala Tá pronta Agora Uma das minhas metas, né Que eu falei É sair com o quarto minimamente organizado Então eu tento não deixar muita coisa espalhada Tipo Faço o mínimo de organização Que possa ter O banheiro eu já organizei Vou levar esse aqui Aí O quarto Não, você viu Deixar aqui Enquanto Eu já venho empenhar Porque nós vamos arrumar o quarto agora Meu quarto, pior que ele tá meio bagunçado Porque ontem à noite Eu fiquei com preguiça De De arrumar as coisas E aí Eu deixei tudo Tudo jogado aqui em cima E aí, gente Já mostro pra vocês Meu Deus Só porque eu tô atrasada Olha aqui a zona Eu vou guardar tudo aqui dentro Que essas coisas são todas aqui dentro Essa gaveta é bagunçada Isso aqui Minhas águas que eu tomo à noite Remédio Creminho fica aqui mesmo Esse aqui eu espirro na cama E é isso Gente, que caos Caos Agora Hora de arrumar a cama Antes de arrumar a cama Vou botar um colarzinho Pra ficar fofo Chega no hospital já tira, né? Mas eu Coloco Porque se você para de fazer Tipo, porque você vai pro hospital Aí você não faz nunca mais Já um Um charminho, né? Um charminho Tem que ter um charminho Vou botar vocês aqui E aí eu vou arrumar a cama Tipo, porque você vai pro hospital já tira E aí eu vou botar vocês aqui E aí eu vou botar vocês aqui Cama armada Eu volto dando um check em tudo Apago as luzes Pego as minhas coisas Tênis Mala Já desliguei o ar Ó Deus Isso aqui é pra vocês ficarem tontos, né? Vocês não ficam juntos Quando alguém vai fazer um vlog Desse jeito que eu tô fazendo Peraí, ó Caminha arrumada Que beleza Pra tirar a fotinho da cama Pra postar no Insta, né? Porque tô fazendo vlog Mas as stories continuam Aí eu venho aqui pra Antessala do meu quarto Peraí Que é este Recinto Este, este Aí eu vou botar meu sapato Que aqui tem um sofazinho E Eu ligo a minha softbox Virada pra parede Pra melhorar a iluminação aqui Do lugar Pra fazer as fotos do look Naquele espelho ali Sim, gente É bastante coisa que a gente faz amanhã Aproveitar pra mostrar meu look pra vocês Essa saia aqui, ó Eu ganhei da minha sogra Ela Era dela essa saia Mas ela disse que nunca consegui usar Porque ela não se sente bem de Saia mais longa E ela disse que eu fico muito bonita Aí o que eu fiz pra dar uma quebrada Nessa coisa dessa saiona de malha, né? Vans Deixa mais estiloso E uma regatinha Que é um cropped Que tá bem na modinha, né? Daí deixa o look mais jovem E dá uma quebrada Nesse negócio da saia longa Assim Que ser tão pesada Ou de Né? De te deixar mais Envelhecer um pouco no look Bom Fotinhos feitas Tudo certo Já tô atrasada Pega minha mala Pega minha mala Desce Minha bolsa já tá lá embaixo Apaga a luz E desce, desce, desce Tomar café Tomar uns Suplementinhos Encontrar o marido Dá bom dia, amor Bom dia Enquanto isso Rafael, tô aqui Aqui me esperando Fazendo meu cafezinho Aí eu chego aqui Já tá pronto Tá aqui meu café da manhã Perfeito Maravilhoso Agora eu vou comer Rapidão E Pro hospital Peguei minha bolsa Tô aqui já Pronta pra sair Bolsa nova Com preço na semana E o Rafa já Está No carro Porque estou Realmente atrasada Bora, 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 bora Gente, esse é o pequeno caos Que fica a minha manhã Quando eu acordo Tipo, 20 minutos Depois do que eu deveria Pronto, gente Tava super estourado Porque eu mexo na luz Pra tirar foto lá no quarto Na ante-sala, né Mas enfim Essa mais ou menos É a minha rotina da manhã Antes disso Eu só tinha feito skincare Maquiagem, cabelo Essas coisas Mas isso Tipo, é até relativamente rápido Demora, sei lá 15, 20 minutos O que eu mais demoro Pra fazer É pra escolher a roupa Se eu não escolher a roupa No dia anterior Com certeza Eu vou demorar Muito mais Pra me arrumar Que foi o que eu não fiz ontem Então É isso Agora a gente Indo pro hospital Quando eu chego no hospital A primeira coisa que eu vou fazer É pegar a roupa do setor A gente tem que ir lá na rouparia Pegar a roupa Não tem roupa dentro do setor Aí eu vou pro Proteinel Que é o meu setor Tipo, é do outro lado do hospital Que dá uma volta gigantesca Aí pega plantão E começa a ver os pacientes E tudo mais Depois eu também vou tentar Ver se eu explico um pouco mais Pra vocês Como é que é a rotina lá E... Mãe Thanks Bye Olá pessoal, então já saí do hospital Estamos indo em direção à academia para o primeiro treino pós-hospital do dia O dia foi bem tranquilo Cheguei, peguei minha roupa Aí fui, peguei a passagem de plantão com o plantonista da noite e o plantonista do dia Na verdade mentira Nossa, já falei besteira Isso é o que geralmente acontece Hoje a plantonista da noite era a mesma que estava de dia Então só continuou e ela passou o plantão só para mim Aí a gente viu os pacientes, evoluiu, prescreveu, examinou todo mundo Aí fui almoçar, mostrei meu almoço aqui para vocês Agora o almoço do hospital mudou, não é mais marmita Agora é buffet, então fica bem melhor para a gente comer E aí agora de tarde eu fiquei chocando pendências Teve uma admissão E dei uma estudadinha em Icterícia E aí agora está na hora de começar a treinar Rafael também vai fazer o treininho dele E é isso Bora Então gente, estou aqui me arrumando Coloquei esse top, que na verdade eu gosto mais de quando eu vou treinar superiores Mas eu vou treinar inferiores Esse aqui é meu tênis favorito da vida para treinar inferiores É um bans Né, maravilhoso E passei um sprayzinho para o protetor do cabelo Passei um pouquinho de um pózinho de protetor solar para dar uma retocada Por conta da luz aqui, que eu estou tentando cuidar mais nisso E um protetorzinho labial, embrotante labial E é isso Bora Tchau 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 O lag de matador Feito E agora o Rafa está me levando na físio Vai me deixar na físio Mas está assim Começou a chover aqui E tem um alerta de tempestade mesmo E tem muito trânsito Aqui em Blumenau, tipo assim Caiu um pingo de chuva O trânsito fica um caos Um caos Sério, está tipo tudo parado Quer ver? Nem dá para ver direito Mas para cá está tudo parado Aqui essa ruazinha toda parada Para lá também tudo cheio de gente E é isso Mas já estamos perto Já estou aqui no pole Estou aqui no banheiro Estou tendo aula ali E agora eu vou trocar Vou tirar a calça E vou botar o short Para a físio Eu sempre vou de camiseta Porque é muito frio na físio Então guardo muito gelado Então eu sempre vou de camiseta Então eu levo Tipo, eu vou treino assim Aí boto assim Para ir para a físio E agora eu vou trocar a calça Botar um short Para fazer pausa E agora eu vou trocar a calça Então gente, estou em casa Estou morta Acabada E vou tomar um banho agora Eu ainda preciso hoje Arrumar minha mala Arrumar uma mala Porque amanhã estou de plantão Das sete até meia-noite Às vezes a gente sai mais cedo Mas não é garantido E sábado Na verdade eu queria já Talvez a gente vá amanhã à noite Talvez sábado de manhã A gente vá para o Joinville Que é aniversário da minha mãe Então eu quero deixar Minha mala pronta Não para uma mala grande Nem nada demais Mas Quero usar lookinhos bonitos Porque a gente vai em lugares bonitos Ah, talvez Isso aqui seja uma boa Enfim Vamos ver o que vai rolar de looks Bom gente, a malinha está quase pronta Como vai estar mais chovendo Eu coloquei pecinhas em tweed Porque daí não vai estar tão calor Essa aqui até é um tweedzinho mais fininho E eu estava com muita vontade de usar Então eu vou aproveitar que vai estar chuva Para levar essas peças E eu não preciso levar nenhum sapato Porque tem um monte de sapato lá Tem tênis lá Tem roupa de academia lá Então essa parte eu não preciso levar A única coisa que eu vou precisar levar ainda Que eu ainda não arrumei É skin care Mas que já está separado Numa necessária aqui Da viagem do final de semana Que eu não desfiz E uma necessairezinha de make Até tem uma aqui do final de semana Mas está cheio de coisa Que eu não estou a fim de levar Eu quero fazer uma necessária Bem básica, bem prática E vou mostrar para vocês O que eu pretendo levar Em quantas línguas vocês acham Que eu posso chorar Que a minha penteadeira Não está acendendo mais Acendeu hoje de manhã E agora Nada Vou tirar da tomada Para ver Mas eu acho que não é Porque o relógio Está carregando aqui Bem de boa E isso aqui Nada Ai Jesus Mas está Com a luz meia boca Mas vou mostrar para vocês A necessaire então Bom gente, vamos lá Peguei aqui uma necessaire do zero Para a gente fazer juntos Quando eu estou nessa vibe De querer algo mais rápido Que é o caso Uma maquiagem mais simples Mais básica Fácil de fazer Eu faço uma necessaire Com coisas mais versáteis Então eu não vou colocar Nenhuma base aqui dentro Porque eu já estou levando Um protetor solar com cor Que dá para usar como base E que eu sempre uso como base E está tudo certo Então eu vou levar só corretivo Vou levar esses dois aqui Esse aqui é em bastão Da Francine Elk Que eu amo E esse aqui é um corretivo Mais líquido Com uma cobertura Não tão alta Da Maybelline Mas ele é ótimo Eu gosto Porque ele dá Um acabamento bom na pele Aí Eu gosto de levar Quando eu faço Esse tipo de necessaire Essa paletinha de contorno Da Dylos Ela tem o contorno O blush E um iluminador Bem brilhoso Tanto que eu uso muito Eu amo essa paleta Ela é bem prática E eu uso tudo Com o mesmo pincel Tipo, eu passo um Depois o outro Depois o outro E essa aqui é uma Inclusive que eu uso Praticamente todos os dias Que eu gosto muito Muito dela E ela Fixa bem no rosto Fica a cor bonita Ela não pesa muito Então eu gosto bastante Aí Como eu não vou usar base Eu gosto de levar Um pó um pouco mais pesado Daí eu vou levar Esse aqui Que é o Estúdio Fix Da MAC E a minha cor é NW20 Eu levo esse E eu levo um pincelzinho Só pra Acho que tá aqui Não, não sei se é Para o caso De eu querer Algo mais leve Tá aqui, ó Então Já um pó Beleza A pele tá praticamente Feita aqui já, né Já tá bonita Beleza Eu sempre vou pensando Tipo, nos passos Da maquiagem, né Pra escolher o que eu vou levar Aí eu pintei Minha sobrancelha Eu gosto de usar Essa máscara Em color da Visela Gente, sério A sobrancelha fica Tipo, espetadinha E dura o dia inteiro também Às vezes até Tipo, se eu sou Na academia Essa parte aqui cai Mas os de trás Ficou ainda espetadinhos É bem engraçado Então esse aqui Aí, pros olhos Eu tô gostando muito Dessa paleta aqui Da Huda Que ela é pequenininha também Então prática pra levar E tem essas cores E tem essas cores Bem básicas Tem glitter Caso eu queira fazer Uma coisinha mais arrumada Aí eu vou pegar Os pincéis, né Então eu vou levar Esse pincelzinho da NYX Pra esfumar Que eu gosto Muito desse pincel Esse aqui Que é mais de precisão Dá pra usar Fazer cores Mais escuras Esfumar lápis preto Fica ótimo Então esses dois Assim, gente Só esse de pincel Aí eu gosto de levar Esse lápis preto Com delineador da MAC O delineador dele Não é muito bom Ele não fica super preto Tá? Mas ele é bem fininho É fácil de usar Mas o lápis preto É muito bom, ó E é de rodar assim Então é fácil Não precisa apontar Então aqui Mais uma coisa prática Aí Parte dos olhos Está feita Delineador de boca Esse aqui É da Kiko Ele é ótimo Também Dura muito E vou levar Meus batons favoritos Que é esse aqui Da L'Occitane Que eu achei Numa estação de trem Pra vender E depois Não achei Em mais nenhum lugar Ele é dessa cor aqui, ó Muito lindo Bem nude E esse aqui Porque eu acho ele Muito prático de passar E fica bem gostosa A textura na boca Esse aqui também É da Dylos Ótimo Eu amo E um mais vermelhinho Que eu gosto Que é esse aqui Da NYX Na cor Rome Que é a corzinha Não vai Mas é Roma, né Aí Eu vou levar Essa aqui Da Francinelle Que tem um brilho lindo Fica maravilhoso Na boca Tem um gostinho gostoso De máscara De cílios Que é o que está faltando Eu vou levar Essa aqui, ó Que é a minha favorita Ela é bem preta Deixa bem Estende bastante Os cílios Assim, né Alonga E dá um volume Para mim Ela é a melhor Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que eu queira levar Isso aqui Meu Deus Tá uma bagunça Não, aqui Tá tranquilo Acho que eu vou levar Um pincelzinho Só Para passar iluminador E esse aqui Que é chanfradinho Que eu gosto Mas o pincel de iluminador Eu vou pegar um outro Esse aqui Vou pegar mais dois pincelzinhos De sombra E Gente É isso, né Acho que não tem muito mais O que inventar, não Isso é aquela coisa assim Um make basicona Que dá para você fazer Uma coisa mais elaborada No olho Ou pesar um pouco mais na boca Passar um pouco mais de batom Se quiser daí Tipo assim Para fazer uma make mais noite Que não vou precisar Não vai ser meu caso Dá para você levar um batom vermelho Alguma coisa assim Já dá aquele Aquele up Mas no meu caso Vai ser Só isso mesmo Bem básico Espero que vocês tenham gostado De ver como eu monto minha necessaire Gente Agora A única coisa que eu vou fazer É Eu vou provavelmente ler Um capítulo de um livro De algum livro Médico, né Tenho tido Esse cuidado Antes de dormir Às vezes eu leio O livro físico Eu tenho alguns ali Às vezes eu leio Pelo iPad Ou até pelo próprio celular É isso que eu vou fazer Antes de dormir E aí eu vou Dormir, gente Dormir Eu espero muito Muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo De me acompanhar hoje Com algumas coisas diferentes Que tem acontecido Na minha rotina E é isso Um beijo E até o próximo E até o próximo E aí